Você sabia que o portal do Poder Judiciário possui um link que possibilita pesquisar diversos tipos de documentos das comarcas, do tribunal e de outros diversos órgãos? Pois é, é o Ementário. A gente mostra agora como funciona essa ferramenta. Ao todo, são 82 tipos de documentos disponibilizados no Ementário, desde publicações antigas, como por exemplo, o Código de Organização Judiciária de 1954, até as mais atuais. Nós temos toda a resolução do CNJ, nós temos provimento do CNJ, nós temos recomendação do CNJ e outras leis que saem, que é de interesse para a corredoria, que a gente precisa verificar e distribuir para o juiz para desenvolver o serviço. A ferramenta facilita a busca para consultas e está disponível para toda a população. Para acessar, é necessário entrar no site do Poder Judiciário, depois clicar na aba Corregedoria, no link Serviços e então Ementário. E aí ele faz a pesquisa, joga palavras, o assunto e clica na lupinha e ele vai pesquisar e traz as informações, as decisões ou um provimento ou uma resolução que você está precisando.